Olá mundo, tudo bem? Já abastecemos a moto. Calibramos, estamos indo, já está lindo, pãozão azul. E nós vamos procurar um lugar sem ter muita gente por causa da pandemia e vamos lá, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, vamos descobrir para onde a gente vai. A gente chegou aqui na divisa de Mariporã com Franco da Rocha. Tem aqui essa represa. Dá para pescar. Para lá, Franco da Rocha. Para cá, Mariporã. Ali tem um sítio fabuloso, cheiro de mar. Muito legal aquele sítio. Mas não estão pagando a gente, então não muita propaganda. Tá aí, represona. Sistema Cantareira, que abastece São Paulo. É, são seis e essa é uma delas. E depois a gente vai ver as outras. É. Sistema enorme. Vamos lá ver mais para lá. Aqui é a barragem Paiva Castro. É a primeira da Sistema Cantareira. Em 1966. É, e aí ele fez essa barragem aqui. O governo fez essa barragem para acumular água. e aí a população continua tendo água na torneira. Esse lado aqui ficou mais cedo. Ali naquele corrigozinho que passa ali, é a vazão que eles deixam passar do rio para não dar excesso de água. Aí ele passa e vai para aquele rio ali embaixo. e aí segue lá para Franco da Rocha. Lá fica Franco da Rocha. Ali naquele prédio ali, é um prédio do Corpo de Bombeiros. É a maior escola de Corpo de Bombeiros da América Latina. E ali é Franco da Rocha. Hoje está tendo uma blitz ali, porque por conta da pandemia eles não estão liberando para passar para a lateral da... O pessoal não fica na represa, né? Na represa, no lateral da represa. Então ali está tendo a blitz. Eles não estão deixando ninguém passar, nem de bike, nem a pé, nem nada. E aí tem uma galera aqui vindo para cá, mas não estão conseguindo por conta da pandemia, né? Tá certo. E é isso. Muito legal aqui. Meu Deus, tem que ter a foto do carro ali. E aqueles prédios ali que eles fizeram, eles fizeram para simular incêndio. Tá vendo que é só o esqueleto? Eles tacam fogo e aí simula para os caminhões irem e apagarem o fogo lá. É bem bacana as estruturas deles aí. Agora a gente está aqui passando uma cachoeira, alguma coisa assim, uma represa para que a gente possa entrar. Porque ali na frente está tudo bloqueado, que os chefes estão deixando. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal